Então vamos discutir um pouco mais sobre a gravitação, as leis de Newton e de Kepler. Em primeiro lugar, vamos tentar compatibilizar a lei de Newton, ou seja, a força gravitacional entre dois corpos, e tentar transformar isso na lei de Kepler. Lembram da lei de Kepler? Aqui, imagina que a gente tem uma massa central e em torno dessa massa central orbita uma outra massa a uma certa distância r. Vou considerar as órbitas circulares, por enquanto, para facilitar o nosso argumento. No entanto, a forma mais geral é de uma elipse, como a gente viu. O que o Newton diz é que existe uma força de atração entre esses dois corpos, que é dado por isso. E o Kepler tinha colocado que o tempo que o planeta leva para fazer a órbita, que aqui eu estou chamando de período, o tempo ao quadrado é proporcional ao raio orbital ao cubo. Então, se o planeta está em uma órbita circular, a gente sabe que a aceleração nessa órbita, onde o planeta está passando, a gente pode escrever, se ele está fazendo um movimento circular, a gente pode escrever que ele deve ter uma aceleração radial desse tipo. Ou se eu multiplico por uma massa, uma força, essa força tende a levar o planeta para fora. Olhando para o planeta, parece que ele está indo para fora, que seria a inércia dele em continuar em linha reta. Quem que está obrigando o planeta a fazer uma circunferência? A força gravitacional. Então, eu poderia escrever que a força gravitacional é igual à aceleração radial. Ou massa vezes aceleração radial. Ou centrípeta, se preferirem. Eu prefiro chamar de radial para ficar bem claro que é no sentido do raio. Mas, em geral, se chama de centrípeta também. Então, a gente pode escrever. E aqui, a massa, nota que a massa do corpo pequeno não interessa. E aqui, um R daqui, corta com um R daqui. Bom, se o planeta leva um determinado tempo para fazer essa volta, eu tenho que a velocidade média dele é 2πr sobre t. O tempo que ele leva para fazer a volta. Distância por tempo. Então, eu também poderia colocar que v² é isso, ao quadrado, que é 4π²r² sobre t². E eu poderia substituir aqui, então. Ou seja, no lugar de velocidade, colocar... Então, eu vou escrevendo essa equação, juntando a equação 1 e 2. gm sobre r é igual a v², que é 4πr² sobre t². Eu posso rearranjar isso e escrever da seguinte forma. Esse R multiplicou aqui, ele ficou assim. Então, aqui a gente vê, comparando lá com a equação de Kepler, que aquela constante é justamente isso. Por que que aparece essa massa? Ou que massa é essa? Que massa que aparece na equação? De quem é esse período orbital? Vou desenhar aqui diferente, tá? Só para chamar atenção para isso. Eu tenho uma massa central, vou chamar de M grande. E eu tenho um planetinha... Tá? Que é uma massa pequena. De quem é o período orbital do planeta? Certo? De quem é o raio orbital do planeta? De quem é a massa da estrela? Então, o período orbital do planeta depende do raio orbital do planeta, que é a distância dele até a estrela, e da massa da estrela. Mas, afinal de contas, por que que depende da massa da estrela se essas outras propriedades são do planeta? Pelo seguinte, se eu coloco uma estrela, digamos que tem uma estrela numa certa... Poderia ser qualquer outro corpo gravitacional, né? Eu estou falando aqui o exemplo da estrela e do planeta, né? Quando eu coloco uma massa numa certa região do espaço, imediatamente essa massa cria um campo gravitacional. Imagina que essa massa começou a existir agora. Ela vai criar um campo gravitacional em torno dela. Onde que esse campo é mais intenso? Aqui. Porque é o G naquele ponto. Então, aqui o G... Eu não vou conseguir desenhar direito, né? Mas, na medida que eu vou indo para longe, vai ficando mais fraquinho. Mas o campo gravitacional é produzido por esse corpo central. Se eu quisesse largar um corpo aqui, eu teria que colocar uma velocidade, uma certa velocidade, de maneira que a força centrípeta equilibrasse a força gravitacional. Se eu estou falando em força, então eu multiplico por M também. A força centrípeta tem que equilibrar a força gravitacional. Se a força centrípeta é maior, ele vai embora. Faz uma órbita que leva ele para longe. Se a força gravitacional é maior, ele cai em cima do planeta. Quando as duas se equilibram, ele entra em órbita. Nota que corta a massa do objeto pequeno. Só interessa a massa do objeto central, porque é ele que está determinando qual é a velocidade que o objeto pequeno tem que ter. Certo? Então, se aqui no Sol, no nosso Sol, a Terra tem uma certa órbita que dura 365,24 dias. Certo? Quem que determina a duração do ano à distância da Terra até a Terra até o Sol e a massa do Sol? Se eu conseguisse tirar a Terra daqui e colocasse um avião no lugar, um ônibus, ele ia continuar fazendo uma órbita em 365,24 dias. Porque quem está determinando isso é a massa do Sol. Por isso que se eu quisesse escrever para a Terra o período orbital da Terra ao quadrado, vou usar o símbolo da Terra, o período orbital da Terra ao quadrado é igual àquela constante, 4π² gm, massa de quem? do Sol vezes a distância Terra-Sol ao quadrado. Então, quem está vinculando o período orbital do planeta com a distância do planeta até a estrela é a massa da estrela. Se a massa, digamos que por algum motivo, só para a gente raciocinar, a massa do Sol começasse a crescer, se a Terra quisesse continuar nessa órbita, ela teria que começar a andar cada vez mais rápido. Certo? Se não, se a massa está crescendo, a atração dele ia aumentar, a Terra ia ser atraída com mais força e ia cair em cima do Sol. Então, lá na lei de Kepler, quem mantém, quem determina aquela constante é o corpo central. Bom, então, por que essa lei é útil mesmo que a gente não soubesse a massa do Sol? E, de fato, como que a gente descobre a massa do Sol? 4 é constante, π² é constante, g é constante, constante da gravitação, né? Se eu consigo medir a distância da Terra até o Sol, certo? Eu consigo fazer isso por métodos geométricos, né? Se eu consigo medir o tempo que a Terra leva para fazer uma órbita, eu consigo calcular a massa do Sol. e, de fato, é assim que a gente faz com vários planetas, né? Mede essas duas quantidades para os dois e acaba estimando a massa do Sol. Porque é óbvio que a gente não tem como medir diretamente a massa do Sol como a gente faz com outras medidas, né? Colocar, digamos, num dispositivo mecânico como uma balança para medir a massa do Sol. Então, a gente tem que medir indiretamente. Bom, por que essa equação de Kepler é tão útil? Porque, olha só, vou escrever a equação de Kepler para Júpiter, tá? Eu deveria usar o símbolo de cada planeta, mas eu não me lembro, né? O símbolo de todos. Então, eu vou botar a letra. Eu vou escrever para Júpiter, tá? 4π ao quadrado sobre gm, massa do Sol vezes a distância Júpiter, Sol ao cubo. Vou escrever a mesma coisa para a Terra. Os que eu me lembro, eu boto o símbolo. Aqui tem um quadrado. gm, distância da Terra ao Sol ao cubo. Olha, se eu divido uma equação pela outra, como o Sol que aparece nas duas, a massa do Sol cancela. E vem aquela situação que eu falei na primeira aula de gravitação. Embora eu não saiba quem é essa constante, ou mesmo que eu não saiba a massa do Sol, eu consigo comparar essas medidas para dois planetas diferentes. Claro, como eles estão orbitando em torno da mesma estrela, um próximo, um mais distante, essa constante é a mesma para os dois. Então, por exemplo, nesse caso, digamos que eu consiga medir o período de Júpiter, o período da Terra, o ano da Terra, o ano de Júpiter. Certo? Se eu sei a distância da Terra ao Sol, então, imediatamente, eu conseguiria calcular a distância de Júpiter ao Sol. Como aqui... Quais são as unidades que estão embutidas nessa equação? Como eu estou dividindo período por período, distância por distância, eu poderia botar esse período em dias. aqui em dias, aqui ia dar, sei lá, metro, metro, não interessa a unidade que eu use, desde que eu uso a mesma para período e a mesma para as distâncias. Quer dizer, vai me dar um resultado que é uma proporção entre isso e isso. Certo? Então, é a equação... Primeiro, a gente descobriu o que é aquela constante na equação de Kepler, né? É a massa do corpo central que está produzindo o movimento, né? Aqui seria, então, mais correto botar período do planeta, raio ou distância do planeta, até a estrela. Então, olha, aqui tem coisa do planeta, aqui coisa da estrela, aqui coisa do planeta e da estrela. Isso não se aplica só para o planeta estrela, né? Se aplica, então, para um corpo central e um corpo em órbita, desse corpo central. Ah, então, tem outros usos importantes dessa equação. Suponha que eu quisesse colocar em órbita da Terra um satélite a uma certa distância. Distância essa que fizesse com que ele desse uma volta esse T aqui é de Terra e aqui é o período orbital. Distância essa que fizesse com que ele desse uma volta a cada 10 horas. Qual seria essa distância? Então, lei de Kepler T ao quadrado é igual a 4π ao quadrado sobre gm, massa da Terra, vezes a distância ao cubo. Então, distância ao cubo é igual g, massa da Terra, período orbital ao quadrado, dividido por 4π ao quadrado. Então, a gente tem 6.67, 6.67, a menos 11, massa da Terra 6.4, 10 a 24, 10 horas, 1 hora, 3.600 segundos, 10 horas, 36 mil segundos 36 mil segundos ao quadrado tudo isso multiplicado dividido por 4π ao quadrado 1,38 10 na 22 metros ao cubo então D é a raiz cúbica disso 24 10 na 6 aproximando 24 10 na 6 metros como o raio da terra esse meu desenho está fora de escala mas como o raio da terra é 6 10 na 6 metros R mais H seria D então o meu R é a distância total do centro até lá menos o raio da terra quero saber qual é a altura que ele estaria da superfície menos desculpa H D menos R então 24 10 na 6 menos 6 10 na 6 18 10 na 6 então a situação seria assim vou tentar desenhar a escala isso aqui é 6 ele estaria em 18 ou seja 3 vezes isso e o total aqui 24 então seria mais ou menos essa escala essa distância que eu teria que colocar um satélite para que ele fizesse uma órbita a cada 10 horas e se eu botasse bom se eu afasto mais ele o período orbital vai ser maior ou menor olha vamos raciocinar se ele está mais longe o campo gravitacional da terra está mais fraco então em comparação com esse que está aqui ele pode andar mais devagar para que haja equilíbrio entre a força centrípeta e a força gravitacional então o período dele vai ser maior que 10 horas se eu boto ele ao dobro da distância o período cai a metade não porque a proporção aqui não é nada linear né a gente poderia dizer que o período é proporcional à distância na 3 meios certo então a gente teria que equacionar de novo como eu tinha feito aqui a gente poderia fazer isso com a nova distância e com a distância que a gente conhece mas então o importante é que se eu se eu tenho uma posição onde eu quero colocar um certo satélite eu gostaria de botar um satélite a essa distância eu tenho que calcular qual é o período orbital dele aqui e tenho que a partir disso como a gente fez calcular qual seria a velocidade que ele deveria ter aqui porque se eu não coloco ele exatamente na velocidade que ele precisa ter se eu ponho pouca velocidade ele vai acabar caindo se eu ponho muita velocidade ele pode ir embora então eu tenho que sintonizar exatamente qual será a velocidade dele para que ele cumpra a lei de Kepler nota que quando a gente escreveu velocidade circular nesse caso a gente só expressou de maneira de outra maneira a lei de Kepler então essa velocidade circular está dizendo a mesma coisa que a lei de Kepler em termos da velocidade e não do período orbital então se eu vou colocar um satélite numa certa órbita eu tenho que largar ele exatamente com a velocidade certa para que ele faça essa órbita de modo que a força gravitacional equilibre a força centrípeta vou desenhar aqui mas é uma força fictícia equilibre a força centrípeta e ele continue sempre em órbita se eu quiser botar ele mais baixo numa órbita mais baixa a velocidade dele tem que crescer muito porque crescendo a velocidade cresce a força centrípeta e a força centrípeta tem que crescer porque a atração gravitacional que ele está sofrendo também cresce então na medida que eu vou mudando a distância vai crescendo o período orbital de acordo com essa potência mas o entendimento básico é dessa forma que a gente colocou aqui eu sabendo a distância eu sei o período eu sabendo o período eu sei a distância e hoje por exemplo se eu tenho um satélite artificial em órbita que eu consigo medir com bastante precisão a distância dele e a órbita dele o período orbital dele eu consigo medir a massa da terra com também bastante precisão e como a massa da terra não é homogênea estou falando de outros efeitos agora como a massa da terra não é homogênea na medida que os satélites vão andando em órbita às vezes eles vão diminuindo um pouco a órbita às vezes aumentando porque ele está sujeito a um campo gravitacional da terra que não é uma esfera perfeita então esse campo gravitacional vai ser um pouco distorcido pela presença de oceano pela presença de montanhas e assim por diante e vai acabar afetando o movimento dos corpos que estão orbitando em torno da terra tá bem eu acho que tinha faltado assim fazer esse comentário geral então sobre sobre as leis de Kepler e de Newton tá bom tchau tchau Obrigado.